Agora, Dr. Rey, com o avanço das tecnologias relacionadas às cirurgias plásticas, já é possível, por exemplo, deixar uma cicatriz assim invisível? Nós, hoje em dia, quando nós fazemos, por exemplo, um seio ou a biomaplastia, injetamos um centímetro embaixo da cicatriz de céus de tronco. Os growth factors, os fatores de crescimento, nós notamos, estão fazendo as cicatrizes desaparecerem, gente. Não só usamos as células de tronco, que tem os fatores de crescimento que fazem as cicatrizes desaparecerem. Hoje em dia, gente, nós usamos muito endoscopia. Então você vê, e parece uma flechinha, não parece? É assim que eu faço os seios e esse tubinho. Então eu coloco a flechinha aqui dentro, nós fazemos um buraquinho miudinho no centro do seu umbigo e nós passamos esse tubo até o seu seio. Tiramos, colocamos uma câmera e lá dentro a gente faz todo o trabalho do seio só usando zero cicatriz, na verdade, ok? Então hoje em dia, estamos na época de zero cicatriz ou cicatrizes muito mínimas por duas razões, endoscopia e céus de tronco. Que interessante, Dr. Ray. Bom, todo mundo sabe que a região dos seios é muito sensível, mas em algum procedimento estético pode ocorrer a perda da sensibilidade na região operada? Olha, ótima pergunta, porque o nervo responsável, o número um, mais importante, é chamado intercostal nerve number four. O nervo intercostal número quatro. Ela vem entre a costela quatro e a costela cinco. Ela vem do lado assim. Nós, cirurgiões plásticos, sabemos onde vem o nervo, que dá sensibilidade à aureola, ao biquinho do seio, né? Em palavras mais comuns. Então nós fazemos uma incisão do lado oposto desse nervo. Por isso que as cirurgias antigas, que cortam assim, que cortam assim, e cortam assim a âncora antiga, que já não usamos nos Estados Unidos 25 anos. Essa é perigosa, porque você pode matar o nervo. Pior, ela não pode amamentar.